Bora pra nossa live, pessoal. Hoje eu quero falar com vocês sobre viagens, tá? Hoje a gente vai estar conversando aí sobre as etapas pra você estar planejando uma viagem. Por quê, gente? Tem muita galera aí que tá querendo viajar, que tá podendo viajar, mas não sabe como começar. E pra nós que estamos no mundo das milhas, tá? Nós temos uma oportunidade que é o seguinte. Interessante, você consegue, como é que eu posso dizer, viajar sem ter milhas, tá? Isso é muito interessante. Você consegue viajar comprando milhas de um colega, por exemplo. Quer ver um exemplo real aqui pra já mostrar o que a gente vai falar aqui? Gente, eu fui pro Rio de Janeiro semana passada, gravou o podcast, fui e voltei e eu gastei 29 mil milhas, tá? 29 mil milhas e de volta pro Rio de Janeiro. Pra quem sabe, essas 29 mil milhas podia ter sido gerada por, no máximo, R$456,00. Ou seja, R$456,00 era o preço que eu pagaria para ir e voltar ao Rio de Janeiro, tá? Só que qualquer colega aqui poderia ter ido pro Rio de Janeiro pagando R$507,00. Sem ter as milhas. Como? Comprando de um colega. Então, isso é muito interessante, tá? Por quê? Porque nós podemos, né, ter acesso a isso e talvez vocês não estão aproveitando, tá, gente? Galera, vamos lá, então. Começando do zero aqui. Bem-vindos aí, Chachá Neto, Ana Paula, Silveirinha, Pedro. Galera, quando a gente fala de viagens, a primeira coisa é planejar a sua viagem sem milhas, tá? Quando nós falamos de viagens, a primeira coisa é você planejar a sua viagem sem milhas, tá? Primeira coisa. Vamos planejar a viagem sem milhas. A segunda coisa. Criar esse plano etapa por etapa, tá? A primeira coisa é você planejar a sua viagem sem milhas. Cara, Marrone, eu vou ir para Bariloche que nenhum colega me mandou aqui agora. Cara, legal. Quanto que vai dar em dinheiro? Ah, pois é, eu não vi. Então, veja. Primeira coisa, tá? Por quê, gente? Se o preço da passagem estiver inflacionado para quem for a dinheiro, as milhas vai seguir esse fluxo. Vai ser mais barato, sim, mas não vai ser 70% mais barato, tá, gente? Ontem, por exemplo, um aluno disse, Marrone, cara, eu vou comprar a passagem para um cliente meu, né? Ele faz assessoria de milhas. Só que está muito caro, cara. Eu disse, cara, qual é a data? Ah, é dia 27 de dezembro. Vai estar caro, né, gente? 27 de dezembro vai estar caro. Por quê? Porque está todo mundo querendo ir, tá? Então, primeira coisa para vocês. Primeira coisa. Olhem a viagem em dinheiro. Vou dar um exemplo aqui, ó. Porto Alegre, Bariloche, Bariloche, Porto Alegre. Está saindo R$4.700, tá? Marrone, mas está muito caro. Não, está o preço normal para essa data aqui. Só que eu consigo ver aqui qual a companhia que está levando para lá e isso eu vou usar depois, tá? Então, primeira coisa, você tem que saber, gente, qual o teu orçamento de viagens do ano? Pode anotar essa pergunta aí, tá? Qual o orçamento de viagens do ano? Ah, depende. Não, não depende. Não depende, é mentira. Olhem o seu orçamento de viagens. De preferência, já comece a criar uma conta e colocar o teu dinheiro lá, tá? Já comece a fazer isso. Por quê? Porque orçamento é orçamento, né, gente? Orçamento não é limite do cartão. Orçamento é orçamento, tá? E eu sei que muita gente não tem orçamento porque não tem orçamento de vida. E aí, obviamente, não vai dar certo, tá? Então, primeira coisa, gente. Olhe o teu orçamento da viagem. Planeja a tua viagem em dinheiro. Tá? Passo dois ou três, como você quiser conferir. Você vai olhar o que mais tem nessa viagem. Por exemplo, Rio de Janeiro tem dois aeroportos. São Paulo tem três, né? Temos Campinas e dois em São Paulo. Muitas vezes, você ir para o aeroporto do lado pode fazer com que você economize. Mas, mas, isso vai ser ruim se você tiver que pagar, né, sei lá, cem reais de Uber, entendeu? Então, assim, você precisa planejar o negócio cem milhas. E como se você estivesse fazendo essa viagem. Cara, Marroni, achei a viagem, velho. Beleza. Vamos comparar com milhas agora? Vamos. Pronto. Agora você vai para o jogo das milhas, tá? Quer ver um exemplo, gente? Vou mostrar para vocês aqui algo bem interessante, tá? E a gente está conversando aqui. E eu falei, né, de manhã agora com esse colega. Mas, vai ajudar vocês aqui a entender, tá? Deixa eu... Só vou fazer uma média aqui para vocês. Galera, então, primeira coisa, dinheiro. Segunda coisa, o restante da viagem, tá? Depois, você vai ver com milhas. Marroni, preciso de 150 mil milhas para minha viagem. Tá bom, você tem essas milhas? Cara, não tem. Então, ok. Vamos comprar de alguém? Você pode comprar de alguém, você tem essa vantagem. Gente, hoje, no nosso projeto aí, qualquer pessoa que chegar lá e querer comprar milhas a 17,50 da Smiles do colega pagando a vista, ele vende. Por quê? Porque ele ia vender a 17,70 para receber em 90 dias. Quem quiser comprar 17,50, tá dentro. Só que, gente, vamos lá. Quem precisa comprar milhas porque não conseguiu gerar, é porque não fez o planejamento certo. E tá tudo certo, tá tudo em dia. Mas, entenda isso. Se você não planejou, você vai pagar um preço por não planejar, né, gente? Esse é o jogo da vida, tá? Mas você consegue viajar. Vocês querem ver um exemplo? Bom dia, Marcelo. Bem-vindo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia. Bom dia, Marcelo. Mais um Marcelo ali, ó. Olha só, gente. A viagem para Bariloche, que esse colega me perguntou, ela está saindo por... Só para vocês verem que está aqui, tá? 4.782. Não dá para ver, mas é de propósito. 4.782. Ó. Tá? 4.782. Só que essa viagem com milhas, ela está saindo 180 mil milhas. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, ó. Essa quantidade de milhas, ó. Diz 94 mil ali. A ida, tá? Só para vocês terem uma ideia. E a volta está 56. Vamos calcular? 94 mais 56. 150 mil milhas. 150 mil milhas para quem comprou a 15 com 75, saiu 2.362. Vocês entenderam, gente? Deixa eu ver se vocês entenderam. A viagem que em dinheiro está saindo 4.782. A viagem em dinheiro está saindo 4.782. Com milhas, precisa de... Deixa eu ver aqui. A ida 94 mil e a volta 56. Ó. 94 e 56. Vocês não estão conseguindo ver, mas é de propósito, né? Não vamos gastar energia com isso. Vou calcular de novo aqui. 56 mais 94. 150 mil milhas. Quem sabia que ia fazer essa viagem, comprou milhas a 15 com 75. O preço da viagem ficou 2.362. Quem não comprou, pode ter comprado a 16 com 66. Show, Flávio. Bora. Foca na estrada aí, que essa ideia aqui é boa para ti, viu? Olha só. Ontem, até ontem nós estávamos tendo essa promoção que você comprava milhas da Smiles. Você comprava esfera, mandava para a Smiles. a 16.66. Alguém aproveitou? Você pagava 35 reais lá na milha, no ponto do esfera, e mandava, tá? Você pagava 35 e mandava com 110% de bônus. Você pagava 16.66. Alguém fez isso? 16.66. Alguém fez isso? 16.66 era o custo da milha da Smiles. Até ontem. Então, quem comprou ontem a 16.66, nessa passagem de 150 mil milhas, conseguia essa viagem a 2.499. Vocês estão entendendo, gente? A mesma viagem que em dinheiro está 4782. A mesma viagem pela Copa Airlines. A mesma viagem. Vou tentar mostrar para vocês, porque eu estou impressionado com isso. Olha só. Está vendo essa viagem aqui? 4782. Olha o azulzinho ali. Esse azulzinho aqui é a Copa Airlines, que é a empresa que faz Argentina aqui. Só que eu consigo essa mesma viagem. Mandou ponto orgânico, top demais. Lucro sensacional. A mesma viagem, olha só. Olha aqui, ó. Mesmo azulzinho, ó. Copa Airlines. Gente, deixa eu ver se vocês entenderam, porque eu acho que vocês não entenderam. A mesma viagem que você compra a 4.782 reais, você consegue com 150 mil milhas. E de volta, obviamente. É a mesma viagem. 150, para quem comprou ontem a 16.66, fica 2.499. Vamos comparar aqui, ó. 4782 menos 2.499. Diferença de 2.282 reais. 2.282 reais dividido pelo 4782. Dá um desconto de 47%. Gente, esse é o poder das milhas. Esse é o poder das milhas. Só que seguinte, de marrone, mas eu não vou viajar. Tudo bem, deixa eu te mostrar uma coisa aqui, então. E se o Franco, o Franco já é do time, o Franco já manja, ganha milha até comprando fralda. Mas, gente, vamos lá. E se o Franco quisesse comprar essa passagem sem ter milhas? O Franco precisa de 150 mil milhas. Eu tenho certeza. Eu vendo para ele, se ele quiser. Mas, no nosso grupo, ele consegue comprar milhas a 17.50. Milhas da Smarts, tá? A 17.50. 150 vezes 17.50 dá 2.625. 2.625 menos 4.782 dá uma diferença de 2.000 reais. O que isso quer dizer, gente? Vocês não entenderam aí. Que se o Franco quisesse, ele vendia essa passagem de Porto Alegre, Bariloche, Bariloche, Porto Alegre, com 150 mil milhas, sem ter as milhas. Sem ter as milhas, tá? E ele conseguiria 2.157 de desconto para o cliente dele. Só que, seguinte, se o Franco não tem as milhas, o que ele faria? Ele daria mil reais de desconto para o cliente dele e o Franco ficaria com 1.157. Vocês entendem o poder das milhas? Se você encontrar a passagem mais barata com milhas, você não precisa, você não precisa ter as milhas. Você pode comprar as milhas de um colega e comprar a tua passagem. Neste exemplo aqui, gente, uma passagem de 4.782 está saindo por 150 mil milhas. 150 vezes 17.50, que é o preço de venda, 2.625. 2.625 dá um desconto de mais de 2 mil reais. Com esses 2 mil reais, o Franco fica com a metade e dá a metade para o cliente dele. Pronto! O Franco ganhou mais de 1 mil reais sem ter as milhas. Simplesmente tendo o quê? O conhecimento de milhas. Vocês estão entendendo, gente, por que isso é tão bacana? Gente, quem for viajar uma vez no ano, consegue benefício. Quem for viajar mais, nem se fala. Nem se fala. Você está entendendo? E, gente, aí vem o nível 2, o nível 3, o nível 4, porque é o seguinte, galera, vamos lá. Talvez alguém de vocês aqui ou trabalhe em uma empresa ou conhece uma empresa que viaja a trabalho. Viaja para eventos, os vendedores viajam, os representantes viajam. Se vocês encontram uma empresa dessas que pode comprar uma passagem aqui a cada dois meses de vocês, que não é difícil, tá? Vocês vão vender 6 passagens no ano. 6 passagens no ano, você ganha no mínimo 6 mil reais. Marrão, mas eu não gosto de vender. Então, não venda. Gerencie as milhas dessa pessoa. É isso que nós ensinamos no assessor de milhas. O Flávio, que está aqui com a gente, que acabou de dizer ali que estava dirigindo e assistindo, o Flávio pode fazer isso. O Flávio é um assessor de milhas. Ele chega na empresa, gerencia muitas vezes a conta do sócio, e com isso ele consegue uma ida e volta aí, ganhando em cima desse gerenciamento. Então, gente, é isso que a gente tem que entender. Olha só, galera. Quando você vem para o Brasil, você precisa trocar sua moeda para real. Quando você vai para os Estados Unidos, você precisa trocar sua moeda para dólar. Quando você vai comprar uma passagem, nunca na minha vida viajo de avião até o dia de hoje, não sei pela frente. Bora mudar, né, Eduardo? Você não é uma árvore, graças a Deus. Gente, o que é interessante, tá, de viagens? Vamos lá. Principalmente falando, né, de milhas. Gente, eu fui a Florianópolis, tá? Eu fui a Florianópolis de cá. Seis horas. Seis horas e de volta, mais ou menos no tanque de gasolina, tá? R$250, mais uns R$50 de pedágio. R$300, tá? Eu gasto para ir e voltar a Florianópolis, no mínimo, tá? Mais uma refeição, né, porque são seis horas viajando. Fora o desgaste do carro. Se você vai de galera, obviamente é melhor você ir de carro, né? Mas agora, se você quer fazer uma viagem bacana, a minha aqui, Porto Alegre e Florianópolis, é uma hora. Já consegui reduzir em 30% o custo de uma passagem na empresa. Top demais, Flávio. Top. E, gente, o que que acontece? Por exemplo, ali, o Eduardo comentou, cara, nunca viajei. Legal, eu também não tinha viajado até os meus, sei lá, meus 27 anos, tá? Só que, no momento que você sabe que não é difícil, vai de você criar esse plano ou não. Tá? Por exemplo, aqui, a gente, vamos lá. Olha só. Porto Alegre Bariloche, que é uma viagem top, tá? Ou Bariloche, né? Porto Alegre Bariloche. Gente, eu tô aqui, né? Tô aqui na esquina. E o voo não é direto, tá? Eu vou pra São Paulo, São Paulo eu vou pra lá, tá? Então, o meu é o mais caro. Comilhas, sai, quanto que a gente viu aqui? 150 vezes 15,75. Sai 2.362. Vamos dividir isso aqui por 10. Dá 236 reais. Então, se o colega ali que nunca viajou, fala, cara, eu quero ir pra Bariloche, Marrone, gostei dessa ideia de vocês aí. Beleza. Ele precisa, por mês, 236 reais pra pagar a parcela destas milhas que ele vai precisar comprar. Pra ele ir pra Bariloche. Gente, conseguir 2.300 reais eu sei que é difícil. Mas conseguir 236 por mês não é. Conseguir 236 não é. Primeiro que, se ele quiser, né? Se ele quiser isso aí, ele vai trabalhar. Trabalha uma hora a mais. Revende água, revende iPhone, revende rapadura, revende marmita. Eu, por muito tempo, vendi marmita na minha vida. Eu fazia minhas marmitas e vendia outras. Tá tudo certo. Só que, seguinte, se o colega quiser, ele gera essas milhas muito mais barato. Muito mais. Ontem, gente, ontem, é isso. Ontem, eu fechei uma mentoria com uma pessoa que tinha 178 mil pontos parados no cartão dele. Que ele não fazia ideia. E tava vencendo mês a mês. 178 mil pontos num cartão do Bradesco. 178 vezes 2 dá 356 mil milhas. 356 mil milhas vezes 1750, já sendo pessimista, dá 6.230. Será que se o Eduardo conseguisse um cliente que tem 170 mil pontos, que vai ganhar 6 mil, ele não ficaria com 230 dessa grana aqui? Fica aí. Esse é o jogo, gente. Por quê? Porque o cliente nem sabia que tinha esses pontos. Bom dia, Carlos. Bem-vindo. Então, gente, milhas é sobre planejamento. Sabe quem não ganha dinheiro com milhas? Quem não tem planejamento. E sabe quem não tem planejamento? Quem não quer. Porque você pode ter a partir de hoje. O que é interessante aqui, gente? Vamos lá. Pra você planejar uma viagem, você precisa de pelo menos três coisas. O objetivo. Cara, pra onde eu quero ir? Alguém tem alguma viagem marcada aí? Que eu já faço aqui um ao vivo com vocês? Alguém tem alguma viagem marcada aí? Fala pra nós. E da onde pra onde? Cara, Marrone, setembro, outubro, novembro. Alguma passagem que não comprou. Eu faço aqui ao vivo com vocês. Alguém tem alguma passagem comprada aí? Alguém tem alguma viagem que vai fazer? Como é que vocês estão aí? O que que tá rolando aí? Gente, eu vou fazer uma aqui, ó. Então. Porto Alegre. Aracaju. Que aí acabou fazendo o final do ano. Tá? São Luís a Buenos Aires. Vamos olhar São Luís a Buenos Aires. Vamos ver o que que nós descobrimos aqui. São Luís. Maranhão. Rio Curitiba é pertinho. Julho já tá em cima. Julho já foi. Se não comprou, lascou. Mas já deve ter comprado, né? Já faz... Tá em cima já, né? Três meses de antecedência nunca dá bom negócio, né, gente? Mas dá pra economizar. Olha só. São Luís a Buenos Aires em dinheiro está saindo R$2,781. São Luís a Buenos Aires está saindo R$2,781. Em dinheiro, tá? Em dinheiro. Vamos ver se a gente consegue em milhas esse negócio aqui? Vamos ver. Se for possível, hein? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver se eu consigo alguma coisa aqui. A gente ora. Gente, qual é o segredo aqui, tá? Planejamento. Qual é um prazo legal pra comprar passagem? De três a seis meses antes, tá? Sendo que, né? Quando você for comprar, você já precisa ter as milhas no lugar certo. Por quê? Porque você precisa comprar, comprei com milhas quarenta e... Nossa, bom demais. Quarenta e uma mil milhas é barato demais. Meu Deus do céu. Parabéns. Quarenta e uma mil milhas pra uma viagem dessas tá top demais. Vai dar muito mais barato do que eu consegui aqui. Só que, gente, o que que é interessante, ó... O Aurélio comprou com milhas essa quantidade aí. Ele consegue vender essa passagem pra outras pessoas. Ou dar consultoria pra pessoa fazer o mesmo. Simples assim, gente. Quarenta e uma mil milhas é ridículo. Quarenta e uma mil milhas é a viagem do Rio de Janeiro. Ó, eu tô olhando aqui, ó. Tá dando oitenta mil pra ir. Imagina. E quanto pra voltar? Vamos ver. Oitenta mil pra ir. E oitenta e um pra voltar. Tá, vamos olhar em dinheiro. Vamos fazer esse comparativo e ver se vale a pena. Ó, em dinheiro tá dando dois setecentos e oitenta e um. A passagem, ida e volta. Dois setecentos e oitenta e um. Tá? Só que com milhas tá dando oitenta mais oitenta e um. Cento e sessenta e um. Cento e sessenta e um. Vezes quinze pontos setenta e cinco. Dois quinhentos e trinta e cinco. Em dinheiro tá dois setecentos e oitenta e um. A diferença tá em dez por cento, tá? Não vale tanto a pena aqui. Tá? Eu preferiria vender essas milhas e pagar elas em dinheiro. Bom dia, Jussara. Bem-vinda. Então, gente, qual é o segredo de usar as milhas para viajar? Planejamento. Qual é o problema do mundo que as pessoas não se planejam? Porque, galera, vamos lá. Uma passagem, uma passagem, uma viagem, envolve pelo menos três coisas. Até quatro, eu diria. O deslocamento até o aeroporto e de volta. Eu fui agora pro Rio. Deu oitenta e cinco reais. Deixar o carro lá no aeroporto. Oitenta e cinco a diária. Se o cidadão for ficar dez dias, dá oitocentos e cinquenta reais. Ah, eu vou de Uber. Legal. Dá cem pila aí, dá cem volta, dá duzentos reais. A passagem com milhas é o mais fácil. Só que, vamos lá, dá pra gente seguir. O hotel. Vale a pena comprar o hotel com milhas? Não sei, tem que comparar, gente. Tá entendendo? É comparar. Vamos olhar ali se vale a pena? Show de bola. Só que, eu tenho deslocamento lá. Tá? Bom dia, Cláudio. Bem-vindo. Então, lá eu consigo pensar o quê? Cara, como que eu vou fazer pra esse negócio acontecer? Eu vou levar dólar, eu vou levar o meu cartão, o que que eu vou fazer? Então, isso é muito interessante. Por exemplo, no Uruguai, se você paga com cartão, você não paga, você ganha um desconto, tipo um ICMS deles lá. Então, você ganha doze por cento de desconto. Se você considerar o IOF, você ganha doze por cento de desconto. Tá? Doze por cento por ter o cartão. Então, você precisa pesquisar pra onde você vai. Pra que você consiga ver se vale a pena. Tá? Então, o mais difícil de viajar é isso, é que você precisa parar a tua vida, né? Geralmente, umas férias, um momento que você fica quatro, cinco dias fora. Você precisa ver os deslocamentos, você precisa ver a passagem, você precisa ver o hotel e você precisa ver quando você vai gastar lá. Pra quem não planejar nada, isso é muito difícil de fazer. Tá? Então, isso é muito interessante. Gente, vocês têm a oportunidade de planejar uma viagem. Galera, nós estamos em abril. Se alguém for viajar lá pra novembro, tranquilamente você consegue boas oportunidades. E você tem duas escolhas. Você tem a escolha de comprar a tua passagem com dinheiro ou com milhas. O que você faz? Você compara. Hoje eu falei com esse aluno o seguinte, cara, eu te ajudo a comprar essa passagem, seja com milha, seja com dinheiro. Cara, Marrone, mas com dinheiro ficou mais barato. Beleza? Mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pagar grande parte dessa passagem com o teu lucro das milhas. Você tá entendendo? Então, gente, o que é interessante? Vamos lá. Próximo passo, sabe qual é? A experiência da viagem. Sabe por quê? Porque aqui envolve sala VIP. Tá? Aqui envolve sala VIP. Muita gente não tem um cartão decente pra pegar uma sala VIP e ir de volta. Pra pegar sala VIP com a família. E aí a gente acaba se complicando. Tá? Então, primeira coisa, gente, quando a gente fala de viagem, tá? É realmente esse processo de você entender tudo o que envolve na tua viagem. A maioria das pessoas não. Que nem o colega falou, cara, eu nunca viajei. Certamente vai ter problema. Por quê? Porque ele precisa olhar a viagem de fora. Precisa olhar toda a viagem. E, cara, entendi. Tá aqui o detalhe. Senão, ele vai gastar dinheiro a mais. Gente, pra vocês entenderem, tá? Uma novidade aí pra quem já tá com a gente, quem não tá e pode estar. Nós vamos estar criando plano de viagens, tá? Nós vamos estar mostrando oportunidades de viagens utilizando milhas, tá? Com algumas cidades, assim. Ah, Porto Alegre, São Paulo, Rio, Minas Gerais, Salvador e tal. Por quê, gente? Porque tem muita oportunidade que você pode estar conseguindo aproveitar pra curtir mais a tua vida que você não tem mínima ideia. Então, nós vamos estar criando dentro da plataforma um foco também nisso. Vocês querem ver um exemplo legal, gente? Olha só. Eu pesquisei aqui a passagem Rio-Salvador, que o colega tinha comentado ali que vai fazer. Tá custando mil e trezentos reais. Rio-Salvador, mil e trezentos reais, tá? Rio-Salvador, Salvador-Rio. Óbvio, né? Só que essa mesma viagem com milhas... Olha só. Essa mesma viagem com milhas, ela tá saindo... Deixa eu botar aqui pra nós. Deixa eu ver aqui, ó. Cinquenta e quatro mil milhas. Então, vamos lá. Vamos fazer ao vivo aqui. A viagem Rio-Salvador, Salvador-Rio, está custando mil e trezentos reais, tá? Rio-Salvador, Salvador-Rio. Mil e trezentos reais. Essa mesma viagem com milhas precisa de cinquenta e quatro mil milhas. Cinquenta e quatro vezes quinze pontos e setenta e cinco, oitocentos e cinquenta reais. Quando eu diminuo oitocentos e cinquenta de mil e trezentos, dá quatrocentos e quarenta e nove de desconto. Isso representa trinta e quatro por cento de desconto. Ou seja, quem vai fazer uma viagem Rio-Salvador, Salvador-Rio, consegue economizar trinta e quatro por cento. Ou, se a pessoa já sabe que vai viajar, ela pode ter gerado esses pontos aí no cartão, numa compra bonificada. Tá entendendo o jogo? E detalhe, gente. Marrone, mas eu não tenho as milhas. Tudo bem. Quantas milhas que eu comentei? Deixa eu ver aqui. Cinquenta e quatro. Se você quiser, você compra essas cinquenta e quatro de algum colega, gastando novecentos e quarenta e cinco. Você compra hoje dos colegas ali. Novecentos e quarenta e cinco reais. Comparando com os mil e trezentos, dá um desconto de trezentos e cinquenta e cinco reais. Trezentos e cinquenta e cinco em cima de mil e trezentos. Vinte e sete por cento de desconto. Você tá entendendo, gente? Você comprando uma passagem, mais as taxas, eu já considerei aqui, tá? Não é cinquenta e quatro mil, tá? Eu já considerei com as taxas em milhas, Bruno. Sem as taxas seria muito menos, tá? Mas sim, vai ser milhas mais as taxas. Lembra que quando eu vou escolher a viagem, pra quem já viajou, sabe que você pode escolher pagar as taxas com milhas. Como eu tô dando exemplo, eu já escolhi, ó, as taxas com milhas, tá? Cinquenta e quatro mil pagando as taxas com milhas. E aí? Você tá entendendo o jogo? Daria muito menos, porque eu nunca pagaria essas taxas com milhas. Mas a ideia é que é ser pedagógico. Não é prometer que vai comprar essa milha a cinquenta e quatro, porque não vai. Cinquenta e quatro, não, desculpa, quatorze. Ah, mas eu compro a quatorze. Quando que você compra a quatorze? Em duas vezes no ano? Você tá entendendo, gente? Então, na pior das hipóteses, essa viagem custaria cinquenta e quatro mil milhas. Na pior das hipóteses, você compraria essas milhas a dezessete e cinquenta de um colega. Quer comprar? Compra de mim. Cinquenta e quatro vezes dezessete e cinquenta. Novecentos e quarenta e cinco reais. Novecentos e quarenta e cinco reais comparado a mil e trezentos. Você paga quase o quê? Dois dias de hotel lá em Salvador. Gente, viajar não é caro. Caro é não planejar. Ano passado eu viajei doze vezes. Esse ano eu vou viajar mais. Porque já teve meses que eu viajei duas vezes, né? Esse ano eu vou viajar mais. Por quê? Porque cada vez que você tem mais conhecimento, fica mais fácil de você ter oportunidades. E, gente, o que eu falei pra vocês? Nós vamos ter um módulo no nosso programa Emílias do Zero, que vai ser, o nome dele, né? Vai ser plano de viagem. E lá a gente vai mostrar oportunidades de viagem. Gente, São Paulo, Bariloche, nesse hotel com essa estadia custando tanto. Pessoal, São Paulo, Chile. Galera, São Paulo, tal lugar, tá? Nós vamos contratar uma pessoa só pra fazer isso. Nós vamos contratar uma pessoa só pra fazer isso. Olha bem o nível, tá? Só que, gente, vamos lá. O que é interessante? Só vai conseguir aproveitar quem conseguir incluir isso no planejamento. Todo mês vai ser atualizado o novo plano de viagem. Cara, Marrone, eu quero ir pra Orlando. Vamos lá. Ó, tá aqui. Cara, eu quero ir pra São Paulo. Tá aqui. E, novamente, óbvio, todo mundo que já tá dentro do programa não paga nada mais por isso. Eu nunca prometi isso pra ninguém. Nunca. Tanto que, né, estou dividindo agora com vocês. Quem tá naquele nosso acompanhamento de um ano vai ter acesso ao plano de viagens. Serve pra duas coisas do plano de viagem. Pra você usar ou pra você vender pra alguém. Por exemplo, eu nunca tinha pesquisado São Paulo e Salvador. Desculpa, Rio de Janeiro e Salvador. Nunca tinha pesquisado. Nunca tinha pesquisado Rio de Janeiro e Salvador. E acabei de descobrir que com 54 mil milhas, incluindo as taxas, eu consigo fazer essa viagem. Show, Jussara, vai ajudar bastante, tá? Gente, isso é um projeto novo. Nós vamos fazer isso. Vocês vão ter, tipo, uns livros, tá? Eu até não tenho aqui, senão eu... Deixa eu mostrar aqui, ó. Vocês vão ter, tipo, uns livros de viagens, assim, ó. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Ó, tipo um livrinho, assim, ó. Olha só. Esse livro aqui é o da nossa aula de ontem. Foi top? Ó, vocês vão ter, tipo, uns livros, assim, ó. Qual hotel ficar, o que fazer, quanto vai custar, preço médio, pra você saber se tá caro ou se tá barato. Tá? Nós vamos estar incluindo gratuitamente pra quem tá no programa aí. Você pode baixar e usar quando você quiser. Pra que isso, gente? Galera, eu falo muito isso, tá? E a galera ainda não me entendeu. O primeiro nível das milhas foi sensacional. Show, Jussara. Que bom que você viu, viu? Nós temos duas vezes por mês. Quinta-feira, agora, amanhã, nós temos a aula do... Da formação de assessor de milhas, né? Que daí é um nível mais acima, porque a gente vai criar esse plano pra poder atender os clientes, tá? Muito legal. Show, Edmar. Porque, gente, olha só. Qual é o primeiro nível? O primeiro nível das milhas é baixar o teu custo de vida. Não sei quanto você gasta hoje, mas você vai baixar o teu custo de vida. Como? Utilizando milhas ou ganhando milhas no que você faz. Gente, eu não quero que você baixe o teu custo de vida pra você viver igual um mendigo, tá? Não quero. A gente acha que baixar, baixar, baixar é bom não, gente. Eu vivi isso, tá? Não tinha carne, eu comia frango, não tinha frango. Eu comia soja, não tinha soja, eu comia mortadela, não tinha mortadela, não comia nada. Gente, isso não leva ninguém a nenhum lugar. Só que baixar o teu custo de vida é o seguinte, talvez... O Ronaldo, deixa eu ver aqui quem não é aluno, tem um monte de aluno aqui, né? O Gé, o Gé é aluno também. O Paulo, a Vânia, a Luana, eles não têm dinheiro pra investir em milhas. Marrone, não tenho, cara. Tá comprometido, tô financiando minha casa, meu carro, tá tudo certo. Só que, se baixar 200 reais o custo de vida deles, eles têm 200 reais pra investir em milhas. 200 reais vezes 12 dá 2.400. 2.400 dividido por... Pera aí. 2.400 dividido por um custo médio aqui, de R$17,50, dá 137 mil milhas. Com 137 mil milhas que a gente acabou de ver aqui, vai e volta Rio de Janeiro, Salvador, duas pessoas, ou quase vai a Bariloche. E aí? Talvez eles não pensavam em viajar esse ano, sabe por quê? Porque é caro. Marrone, eu acho muito caro. Ah, é? Deixa eu te contar uma coisa. Você consegue fazer isso gastando bem pouquinho. E talvez é o que uma pessoa precisa pra salvar o casamento dela. Talvez é o que uma pessoa precisa pra se conectar com os filhos. Cara, ano passado eu trabalhei demais, uma loucura. Legal. Se você pudesse ir pra uma viagem, desce esquiar com teu filho. 1.200 reais, ida e volta pro Chile. Viagem direta. E aí? Ah, eu não tenho 1.200 reais. Sério? Tá falando comigo com o iPhone 12, com o iPhone 13, com o iPhone 14. Não tem 1.200 reais. Você não quer ter. Eu falo muito disso, gente. Muita gente que não tem tempo, não é porque a pessoa não tem tempo. É porque a pessoa não quer ter tempo. Gravem isso, tá? Muitas pessoas que não tem tempo, é porque elas não sabem o que fazer com o tempo livre que elas têm. Acreditem. Tá, gente? Então, assim, pra vocês entenderem a viagem, a gente poder finalizar essa primeira parte aí. Gente, o plano de viagem é o seguinte. O objetivo, o custo total, compara ele com milhas. Marrone, sempre vai ser melhor viajar com milhas? Não. Mas sempre você pode usar as milhas pra baixar o custo da tua viagem. Sempre. Sempre. Por exemplo, o colega falou, cara, eu comprei aqui a minha viagem com 41 mil milhas. Gente, ridículo de barato, tá? Totalmente fora esse preço aí. Mas se ele quisesse, se ele não soubesse, tivesse comprado em dinheiro, ele conseguiria ganhar pelo menos 1.148 com essas milhas dele. E aí? Ele comprou em dinheiro, tudo bem, mas ele pagaria a viagem, grande parte dela, com os 1.148. É isso que você tem que entender. Gente, hoje, nada que eu compre não ganho milhas, ó. Isso aqui custou 50%, aqui 50%, tudo, tudo. Tudo com 50%. Por quê? Porque você consegue usar milhas. Deixa eu ver aqui, ó. Como não posso viajar por conta do trabalho, dá pra usar milhas só em hotéis na cidade mesmo? Sim, sim. Muito boa a pergunta pra colega. Dá, gente. Dá. E olha só que interessante. Vamos lá. Eu vou dar uma dica pra colega aqui. Vou até assimular aqui, tá? Vamos simular o negócio ao vivo. Nós tivemos um evento, olha só. Nós tivemos um evento aqui, né? Milhas é vida, janeiro, BH, junho de São Paulo. Sem milhas não poderia viajar com celular top demais. É isso aí, gente. Olha só. Nós tivemos um evento aqui, tá? Que foi agora nosso evento de milhas e investimentos, tá? E teve gente que ficou no hotel do evento pagando com milhas. Tá? Teve gente que ficou no hotel do evento pagando com milhas. Só que aí eu vou dizer aqui pra colega uma coisa que eu faço bastante, tá? Que é interessante. Que é o seguinte. Vou pegar aqui o exemplo dela, ó. Moro no Rio de Janeiro. Eu estive aí no Rio de Janeiro agora. Consegui um hotel legal ali, o Barra First, ali na Barra da Tijuca ali. Por menos de R$230,00. Mas deixa eu olhar aqui pra colega aqui. Só pra gente poder visualizar aqui, ó. O que é interessante, gente? Minha dica. Marrone, cara, eu não sei. Milhas e tal. Beleza. Faz o seguinte. Gera as milhas. Vende as milhas. Tá? Vende as milhas e paga a tua estadia. Tá entendendo, gente, a oportunidade? Vende as milhas e paga a tua estadia com dinheiro. Eu fiz muito isso. Muito. Eu fui agora. Fiquei na Barra da Tijuca ali. Deu R$230,00, tá? Pra ser exato ali na diária. R$230,00. Tá? Vamos ver um exemplo aqui pra colega. R$7,00 vezes R$7,50. Tá? Olha só. Procurei aqui, ó. De forma aleatória. Um final de semana no hotel Majestic Hill Palace. Majestic Hill Palace, tá? Vou mostrar aqui, ó. Tá? Majestic Hill Palace. Ele tá saindo a partir de 14 mil milhas, tudo azul. 14 mil milhas, tudo azul. 14 vezes R$17,50. R$245,00. Pra ficar no hotel daquele nível ali. Marrone, mas direto no hotel é mais barato. Tudo bem. Pague em dinheiro. Pega essas tuas 14 mil milhas e venda a R$322,00. Tá entendendo? Então, eu faço muito isso, gente. Eu não sou preso, bitolado no mundo das milhas. Ah, porque milhas é isso. Não, gente. Milhas é uma ferramenta. E eu escolho. Se eu quero vender e pagar com o lucro delas, eu só quero usar elas pra isso. O que que é importante, gente? É você usar essa ferramenta na tua vida. Eu faço direto aqui de ir a Porto Alegre, que é a uma hora de onde eu tô, pra ficar lá no final de semana. A gente sai pra jantar, fica lá e gasta um pouquinho. E eu, dando exemplo da colega, aqui ó, um Ibis, Ibis, Rio, 12 mil milhas. Novo hotel, 13 mil milhas. Novo hotel já é um pouquinho melhor. 13 mil milhas. 13 vezes 17,50. 227. E, gente, esses são números gerais, tá? Porque eu tenho certeza que a colega conseguiria um cartão ali que vai gerar pra ela. Olha aqui, gente. Windsor. Windsor é um hotel top. Windsor é um copacabana. 14 mil milhas. 14 vezes 17,50. 245 reais. Olha só. Windsor tá aqui, ó. E, novamente, a colega tem duas escolhas. Usar essas milhas pra ficar no hotel ou ela vende essas mesmas 14 e ganha 322 reais. Você tá entendendo? Então, ano passado, gente, eu viajei muito ano passado. Esse ano eu vou viajar mais. Só que eu vendia as milhas e pagava em dinheiro. Tá? E aqui, eu tô olhando sem planejamento aqui, tá? Eu tô olhando aqui, ó, sem planejamento nenhum. Tá? Eu tô olhando aqui só pra gente ter uma ideia, porque a colega falou. Então, gente, o que que é interessante sobre milhas, tá? Usem milhas como uma ferramenta de dinheiro na sua vida. Se você vai usar pra pagar a passagem, pra pagar a estadia, pra comprar Uber, gente, fica a critério de vocês, tá? Eu ensino como você fazer isso de todas as formas. Tanto que, gente, olha só, vocês não estão entendendo. Vocês não estão acreditando, na verdade. Mas eu vou mostrar isso hoje pra vocês. Nós vamos ter aqui um módulo chamado plano de voo, tá? Ou plano de viagem. Lá vai ter o quê? Vai ter a relação dos hotéis e a quantidade média de milhas. Lá vai ter a quantidade média de milhas pra você fazer esse voo. Lá vai ter quanto vai custar essa milha. Tudo certinho. Você pode usar pra você ou você pode usar pra quem você quiser vender a passagem ou ficar, dar presente pro marido, dar presente pra esposa. Gente, tá tudo certo. Tá, galera? E isso é muito interessante. Por quê, gente? Vamos lá. Você não precisa fazer uma super viagem. A colega comentou. Ah, eu não tenho tempo. Gente, eu viajo direto aqui. Eu fui pra Curitiba no meu aniversário. Uma hora de voo. Fui no sábado de manhã. Voltei domingo. Fui sábado, sete da manhã. Voltei domingo, cinco da tarde. Top. Passei o dia lá. A gente foi no parque e tal. Jantou. Voltei pra casa. Acabou. Rio São Paulo. Não sei o que tem perto. Rio Minas. Mil reais você vai e volta pro Rio. Pra Minas aí. Entende? Então isso é muito interessante, gente. Lembra? O primeiro nível das milhas qual é? Baixar o teu custo de vida. Qual é o segundo nível das milhas? É você gerar uma renda extra. Qual o terceiro nível das milhas? É você transformar milhas numa fonte de renda. Qual o quarto nível? É você viver melhor. Tá? Vou repetir pra gente finalizar. Primeiro nível, baixar o custo de vida. Segundo nível, gerar renda extra. O que é renda extra? É você faz a ação e ganha dinheiro. Ah, comprei e vendi. Ganhei dinheiro. Investi, transferi e vendi. Ganhei dinheiro. Isso é renda extra. Terceiro nível é ter a fonte de renda. Cara, ano passado eu ganhei 20 mil reais com milhas com duas contas. Pronto. Top. Parabéns. Isso é fonte de renda. Quarto nível, viver melhor. Tá entendendo? É você ficar num hotel, como a gente viu aqui. 230 reais no café da manhã, um hotel... Gente, nível top, tá? Não precisava ficar num hotel desse. E aí? Como que você não vai se sentir melhor? Como é que você não vai se sentir merecedor ficando teu aniversário num hotel desses? E aqui a gente olhou aleatório. Lá vocês vão ter um plano. Plano de viagem. Tá, gente? Então assim, contem comigo aí. Quem não tá no programa, bora. Tem link da Bill. Tem link nos stories. Só vem, tá? Isso vai ser um módulo grátis pra quem está no Milhas do Zero. Ou pra quem tá na comunidade no plano anual, tá? Você vai ter acesso exatamente a isso. Tenho certeza que vai te ajudar. Por que eu tô fazendo isso? Pra facilitar a vida de quem tá indo pro último nível. Viver melhor. Só que se você quiser, você pode vender essa passagem pra alguém. Você pode vender essa experiência pra alguém. Ou usar pra você, né? Acho que é top no teu aniversário. Alguma coisa do tipo, tá bom? Conta com a gente aí. Um bom trabalho. Uma boa semana a todos aí. E bora!